Veja os momentos mais chibatas da 28ª rodada do Brasileirão. Conheça a melhor plataforma de jogos online do momento. Na Cool One você faz um cadastro rapidinho e pode apostar com uma infinidade de opções, inclusive jogos ao vivo e gratuitos. Tenha a tão sonhada renda extra se divertindo com os jogos da Cool One. Clique no link e ganhe 100% de bônus no primeiro depósito. Na Cool One é jogar e ganhar. Link na descrição. Cês tão me chamando pra ver esses perebas jogar? Tô doido pra enfiar a faca na pendicite deles. Deixe de brabeza, homem. Vamos acompanhar a fuleiragem. Roger Guedes fez tudo certo, mas na hora do gol... Tô dizendo que é só pra ter raiva vendo esses perna de pau. E essa lambança do ataque do dragão. Corinthians se desembesta pra frente, não vi nem quem foi, mas o danado foi o toque chibata que ele deu pra Roger. Matou o homem. Eita, cheguei na hora boa. Pereira, vírus na área. E logo na frente de Gabi Poker, o homem deu uma arrancada que parecia um jumento desembestado quando vê um rato e manda uma cipuada da gota. Ih, Fernando Miguel, passou essa vergonha no Pix. Esse goleirinho merece uma chabocada no lombo pra deixar de ser bizonho. Agora a pereirada foi pro lado do urubu. Ayrton Lucas dá um passe perfeito pra galhardo, mas Santos como um bode... Quase, quase. E vocês já viram bicicleta pro céu? Esse tava pro mado todo. E esse outro? Foi matar a bola, mas a bola foi quem matou ele de vergonha. Palmeiras e Galo, olha esse gol que Dudu perdeu. Porque ele só tem um metro e meio. Se tivesse uma unha encravada, ele tinha feito. Vai dentro. Agora essa ninguém entendeu nada. O jogador do galo deslizou mais do que ovo de codorna em prato de self-service. No caso de caba mole. A sorte dele é que o juizão marcou falta de ataque e anulou o gol. Agora quem disser que Scarpa não tocou essa bola consciente não entende nada de futebol. Consciente, é? Isso aí foi a joanete que ele tem no dedo, essa praga. E esse outro do Bragantino? Pisou no rabo do gato e entregou o pão de macaxeira pra alemão do Inter. Mas ele se atrapalhou todinho e perdeu a chance. Tô dizendo. Isso é umas pragas. Mais um gol perdido. Fizeram tudo direitinho, mas na hora H... Mas os times tão tão ruins que quando as coisas parecem que vai dar certo, dá errado. O Bragantino perdeu a chance de abrir o placar nesse lance. Porque o goleirão como um bode... O caba que perde um gol desse tinha que passar um ano dentro de uma banheira gelada. E já dizia o poeta que zagueiro bom é zagueiro que manda a bola pro alto. É o zagueiro raiz. É, com uma dessa eu vou e me embora. Vou é pra casa do corno que a mulher dele tá me esperando. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e se cadastre na Cool One. E tenha diversos jogos pra jogar online e ganhar dinheiro. Link na descrição.